Delegado, acho que a pergunta que toda a imprensa mais se faz e a população também é a motivação. A polícia sabe a motivação? O que seria acontecido? Sim, por tudo que nós apuramos, a motivação foi passional, uma questão familiar. Hoje pela manhã, logo que nós tomamos conhecimento desse crime, já imediatamente nós começamos as diligências. Mas, no local, o que causou estranheza à polícia civil é que não havia nenhuma marca de arrombamento. Os pertences das vítimas, eles estavam expostos ali na residência, não estavam protegidos e mesmo assim não houve subtração desses bens. As vítimas, elas tinham dois veículos que estavam na residência com as chaves e também não houve subtração. Então, nós ali, de início, nós já descartamos hipóteses de um crime patrimonial. Imaginávamos que poderia ser uma pessoa com acesso à residência. Ainda lá na cena do crime, a polícia civil começou a receber informações de que o marido de uma das vítimas, ele teria problemas familiares ali com eles, eles tinham constantes desentendimentos. Nós procuramos essa pessoa e conversamos com ele, ele estava trabalhando em uma loja aqui, uma loja de propriedade dele. Ele já sabia do crime e estava trabalhando normalmente. Isso também causou estranheza aí para a polícia. Ele foi questionado sobre os fatos, ele informou assim de maneira bem simples que não sabia de nada e continuou o atendimento ali da loja dele. Foi nesse momento que os policiais solicitaram que ele viesse até a delegacia para aprofundar as investigações. A partir daí, nós começamos a conversar com ele, identificamos ali uma divergência na narrativa dele quanto a horários que ele esteve na residência das vítimas. Ele informava que de fato foi na residência das vítimas ontem, domingo, esteve lá com as vítimas, ficou pouco tempo ali e foi embora. E nós tínhamos informações de que ele teria ido nessa residência em um outro momento, além daquele que ele falou, um outro momento, mais tarde. O que ele negava? Nós fomos até a residência dele, em conversa com a mãe dele, ela narrou para nós que de fato ele teria saído no domingo por volta de uma hora da tarde e ido na casa dessas vítimas, que é a história que ele já havia nos contado, e que ele teria saído à noite também para ir lá, que era o que ele negava até então. Nós colhemos ali mais uma divergência na narrativa da história dele. A mãe dele falava que ele tinha retornado para a residência a um horário, ele narrava que retornou em outro horário. Nós pedimos autorização para realizar diligências ali na casa. Encontramos algumas manchas que pareciam ser de sangue próximo à lavanderia, local inclusive que ele apontou onde estavam as roupas dele, que ele estaria vestindo quando foi na casa das vítimas. Quando nós encontramos essas manchas, nós acionamos a criminalística, eles foram lá, colheram esse material, trouxeram para exame e confirmaram que se tratava de sangue, esse material que estava na lavanderia da casa desse suspeito. Nós conduzimos ele para a delegacia, nós apreendemos o veículo dele, o veículo dele foi submetido à perícia, também apresentou o vestígio de sangue no volante, no câmbio e na maçaneta. Na residência dele nós também apreendemos um par de chinelo, que ele indicou que com esse par de chinelo ele esteve na casa das vítimas. O solado desse par de chinelo era compatível com marcas encontradas na poça de sangue no local do crime. O perito ele conseguiu identificar ali que a textura do solado era compatível com aquelas marcas. Esse chinelo ele também foi submetido à perícia e foi encontrado vestígio de sangue também no chinelo. Então diante de todos esses elementos, das contradições dele quanto à sua localização, quanto ao horário e também aí por fim as perícias que confirmaram a presença de sangue no veículo dele, no chinelo que ele usava e na residência dele nós vamos fazer a autuação dele em flagrante pela prática desse crime. Nós colhemos depoimentos de testemunhas que confirmam que ele de fato é uma pessoa agressiva, de que ele tratava a esposa com agressividade, que ele já teve desentendimentos com a família, a ponto de quebrar objetos dentro de casa. Tanto é que ele era casado com uma das vítimas, mas sequer morava com ela, porque ele não tinha um bom relacionamento com os sogros. Então todo esse conjunto de provas ele foi juntado no inquérito e agora vai ser lavrado flagrante contra ele. Há evidências de violência doméstica entre o casal? Sim, nós temos relatos de que ele já teria agredido ela, que já tinha um histórico de agressões. Inclusive ela queria até mesmo se separar dele por conta disso. Por quantas perfurações foram? Nós não temos o laudo ainda, não é possível precisar. O casal, os pais, os sogros dele, eles apresentam uma quantidade menor de ferimentos. A perícia constatou nela, que era a esposa dele, uma quantidade muito maior de ferimentos. O que indica ali pela criminalística que ela era de fato o alvo ali das agressões dele. E muito provavelmente ele matou os pais, porque eles levariam isso ao conhecimento da polícia e ele seria preso. Então o alvo principal das agressões ali pela perícia e pelo número de golpes que foi desferido era ela. Dá para saber se foi ela que foi morta primeiro? Não, essa dinâmica não foi possível identificar ainda, a sequência das mortes. Qual o horário que teria acontecido o crime, doutor, à noite? Sim, pelo que a perícia nos indicou, pelo estado do corpo, pela consistência das manchas de sangue e também pelos elementos que nós levantamos ali do deslocamento dele, esse crime teria ocorrido por volta das 22 horas de domingo, dia 8. O senhor me disse no início que quando os policiais foram até ele, ele já sabia do crime? Sim, os policiais contaram, chegando aqui na delegacia, perguntaram para ele sobre a situação. Ele falou, ah, já sei, é a situação da morte lá, os familiares dele, que ele teria ouvido a notícia pela imprensa. E mesmo assim ele estava lá trabalhando com a loja aberta. Qual que era o estado emocional dele naquele momento? Ele estava tranquilo, ele não apresentou nenhum sinal assim de estar consternado ao saber que a esposa e o sogro e a sogra estavam mortos. Ele não apresentou nenhum indício. Posteriormente, ele foi levado até a residência onde os fatos aconteceram. Havia muito sangue no local, ele presenciou toda essa cena e em nenhum momento ele demonstrou qualquer bala emocional. Delegado, o crime, a polícia acredita em passional, mas tanto ele quanto o sogro, a sogra, eles eram sócios. Sim, eles tinham negócios juntos, né? É evidente que não se descarta que ele tenha uma intenção patrimonial com tudo isso, mas pelo que nós coletamos ali, até junto a pessoas próximas da família, é que ele tinha um comportamento possessivo em relação a ela. Ele era muito ciumento, inclusive agressões passadas teriam essa motivação. Então, por isso que nós trabalhamos nessa linha. Vocês levantaram algum tipo de ficha, assim, para a parte psicológica dele? Tem um perfil, assim, louco mesmo? É, nós chegamos a conversar com um especialista, mas não é possível, nesse momento, afirmar, porque não existe um diagnóstico, né? Se ele tem ou não uma psicopatia. Conversando aí com profissionais da área, ele apresenta, assim, traços de uma psicopatia, mas não é possível afirmar que ele seja um psicopata, né? Não existe esse diagnóstico. Doutor, ele ainda não foi ouvido, né? Mas, nesse momento, para a polícia, com os exames, com a perícia que vocês já têm, faz diferença entre o confissado e o governo? Para a polícia, não. Ainda que ele negue, o conjunto de provas que nós reunimos, desde a prática do crime até agora, eles são coesos, são fortes, no sentido de garantir a manutenção da prisão dele, né? Como eu disse, além das informações de que ele tinha uma desavença familiar já, toda a cena do crime, de não ter arrombamento, de não ter sido levado objeto de valor, já indicando uma pessoa próxima à família, a contradição dele quanto ao horário de chegada e saída da residência dele, essa negativa dele de falar no primeiro momento que ele teria saído da residência à noite. E, por fim, as perícias aí mostrando que tem sangue no carro dele, que tem sangue na casa dele, próximo à lavanderia ali, onde ele deixou as roupas que ele teria usado, e também sangue no chinelo, né? E o chinelo também é compatível com a marca de sangue que está na cena do crime. Tudo isso aí, independente da confissão dele ou não, para nós, a prisão dele vai ser mantida nesse primeiro momento. A mãe dele sabia de toda essa situação, de todo esse transtorno que eles tinham, essas brigas que eles tinham? Não, a mãe dele, pelo que nós apuramos em conversa com ela, ela estava totalmente alheia ao relacionamento dele com essas vítimas e com os familiares dela. Eles não tinham contato, a família da mulher dele com a família dele, com a mãe dele. Tem entrevista com o doutor Gabriel Venezes. Tem, vocês coletaram quais depoimentos? É, até agora nós coletamos o depoimento da mãe, tem uma outra testemunha que nós não podemos revelar agora, uma testemunha sigilosa. Vamos coletar o depoimento do perito que atendeu o caso e de dois policiais que acompanharam as diligências. Ela queria terminar com ele, delegado? Sim, existe uma divergência sobre essa informação. Há pessoas próximas ali que falam que ela sim, que ela queria, e outras pessoas próximas a ela que ela não gostava do comportamento dele, ela tinha uma crítica ao comportamento dele, mas apesar disso ela queria sustentar a relação. Então, exatamente sobre esse ponto, nós tivemos narrativas diferentes ali de pessoas próximas. Vocês conseguiram conversar com a irmã também? Não, a irmã não foi ouvida, não foi colhido o depoimento dela. Que isso, que isso. As imagens de câmera de segurança tem alguma? Nós estamos levantando umas imagens próximo à residência dele. Nós não tivemos acesso ainda, essas imagens devem ser extraídas entre hoje à noite e amanhã cedo, e serão juntadas aos autos até amanhã.